Aurea Martins, uma das grandes cantoras da música popular brasileira, também conhecida como a Dama da Noite Carioca, que acabou de completar 80 anos em junho. Procurar, se a lágrima é tão maldita, que a pessoa mais bonita cobre o rosto pra chorar. A Aurea nasceu em uma família de músicos profissionais, autodidatas, e ela começou cantando com eles nos bailes ali na região onde eles moravam. Ela ganhou esse nome artístico na década de 60, quando participava dos programas de auditório da Rádio Nacional. E ao longo das décadas de 70 e 80, ela se transformou num dos grandes nomes da noite carioca, especialmente no centro e na zona sul do Rio. Um grande passo na carreira artística da Aurea foi em 1969, quando ela participou do concurso A Grande Chance, no quadro de um programa de televisão da época, que revelou muitos artistas. A Aurea vence pelo voto do júri, mas ali nos bastidores, na contagem dos votos, indicam um outro vencedor. E a cantora Maísa, que participava do júri, exigiu que os votos fossem recontados. Então, nessa recontagem, a Aurea sai a vencedora. Com isso, ela ganha um contrato com a TV Tupi, tem a oportunidade de viajar a Portugal e a oportunidade de lançar um álbum. Esse álbum, então, é o seu primeiro lançamento, acontece em 1972 e é intitulado O Amor em Paz. Eu amei E amei a de mim muito mais Do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Em 1990, em parceria com o pianista e amigo Zé Maria Rocha, A Aurea começa a fazer shows inéditos, como, por exemplo, o show intitulado Lupicínio Rodrigues Revisitado. Em 2003, a Aurea lança o álbum Aurea Martins e, em 2008, o álbum Até Sangrar. Com esse álbum, ela volta à cena musical nacional e ela ganha o prêmio de melhor cantora na categoria MPB do prêmio da música brasileira. Ela é a primeira mulher negra a ganhar nessa categoria, porque até então, normalmente, as mulheres negras ganhavam na categoria samba. Em 2010, ela lança o álbum De Ponta Cabeça, comemorando seus 70 anos de idade e 50 anos de carreira. O cineasta Zeca Ferreira lançou um curta intitulado Áurea. Nesse curta, ele conta sobre um dia de trabalho dessa artista na noite carioca. E a própria Áurea participa desse curta. Eu acho que vale muito a pena assistir esse registro, especialmente, não só porque a Áurea participa dele, mas especialmente porque trata, para mim, sobre a dignidade dessa artista, que teve uma ascensão na sua carreira, talvez uma ascensão menor do que ela poderia ter, do que a gente gostaria que ela tivesse, por ser essa grande mulher, essa grande artista. Mas teve uma ascensão e sempre teve e continua tendo muita dignidade nesse trabalho. Tem um episódio, um momento nesse curta, em que a Áurea conta sobre a primeira vez que ela se apresentou no palco. E ela conta que era praticamente uma criança. E lá, para a metade da música, ela tem muita, muita vontade de fazer xixi. E aí ela acaba fazendo ali no palco mesmo, a vida como ela é. E ela diz, mas eu não desafinei. Vale muito a pena. É um curta muito bonito. E que ganhou diversos prêmios e que foi apresentado em muitos festivais pelo mundo. Ah, eu poderia ficar sempre assim Como uma casa vazia, uma casa sombria, sem luz nem calor Mas quero as janelas abrir Para que o sol possa vir Iluminar nosso amor Para terminar, a gente ouve uma gravação recente da Áurea Com o pianista Cristóvão Bastos Em comemoração aos seus 80 anos Só sei que te quero por perto Morando Aonde o céu encontra a terra Estou feliz Não é só eu quem diz Vai durar pra sempre Música Transcrição e Legendas Pedro Negri